O município de Ponte Lima investiu mais de 400 mil euros na requalificação da zona urbana de São Gonçalo na freguesia de Arcozelo. Uma obra que foi agora inaugurada e que o presidente da Câmara Municipal considera ter tornado o espaço mais cómodo e seguro. A obra está concluída, 100% concluída, os prazos, em senhora, compremos os prazos. E isto foi uma obra que tive a ver a nível de infraestruturas, tive todo o tipo de infraestruturas, a nível de abastecimento de águas, eletricidade, telecomunicações, saneamento e águas pluviais. É uma obra em que arruamentos, passeios, muros de contenção, iluminação e foi uma obra dentro destas e está concluída. Vale a pena, esta era uma área urbana de Arcozelo que estava degradada, que tinha alguns problemas do ponto de vista das infraestruturas, nomeadamente de águas, de saneamento, de drenagem de águas pluviais, para além de os passeios estarem completamente danificados, terem problemas de iluminação pública e, portanto, era um espaço que nós considerávamos como prioritário do ponto de vista da sua requalificação. e que conseguimos enquadrar no âmbito do plano de ação de regeneração urbana, que foi apresentado no âmbito do Portugal 2020 e que foi objeto de financiamento. Esta obra não foi financiada numa primeira fase. Nós considerámos que era de tal modo prioritário que nós demos início às obras, mesmo antes de ser financiada, mas felizmente foi possível, numa fase posterior, aprová-la com financiamento de 85%. O município tem ainda obras em curso em várias freguesias.